Uma sociedade sem manicômios. Aqui no Brasil, essa luta ganhou força no final dos anos 80. Desde então, os hospitais psiquiátricos começaram a ser substituídos pelos serviços humanizados. Prevaleceu o direito à inclusão social dos pacientes com sofrimento mental. Um avanço no tratamento que ganhou o reforço da Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. E é sobre esses avanços que vamos falar no Brasil das Gerais de hoje. Bem-vindo, pode chegar, o programa está começando. Olá, tudo bem? Boa noite. Então, hoje, vamos falar sobre a luta anti-manicomial. Estão aqui comigo a Rita de Cássia Machado Dória, que é atendente de padaria e usuária do Serviço de Referência em Saúde Mental. A Isabela Lopes, terapeuta ocupacional. O Felipe Arthur, que é psicólogo. E o Irã Firmino, jornalista. Eu queria começar, então, pelo Irã, relembrando como eram os tratamentos antes da reforma psiquiátrica. Você, Irã, deu uma grande contribuição com uma série de reportagens publicadas no jornal Estado de Minas, em 1979. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Bem, começou tudo, nada planejado, né? Quando as coisas aconteciam, tem que acontecer. Eu sou muito distraído, até hoje, sou distraído. Peguei uma pauta do meu editor, que era pra entrevistar o presidente da Associação Médica de Minas Gerais sobre doenças de chagas. Eu me enganei quando eu estava lá na Secretaria de Estado de Saúde. E não sabia nada desse assunto. Eu falei, eu tenho que voltar. Como é que eu vou falar? Eu falei, então, o secretário deve saber, né? O secretário na época. E aí eu fui me entrevistar o secretário sobre doenças de chagas. E eu achei ele muito progressista, sabe? O doutor Levito Coelho, irmão do governador, né? Progressivo, doenças de chagas é uma doença política, uma doença social. Isso é um absurdo. Eu fui ficando, assim, orgulhoso dele. E eu fui falando, ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. Admiração mesmo, porque ele falou, quando ele estava lá no alto, no balão, né? Aí eu virei para ele, falei assim, ô doutor Levito, mas, você não viu como é que isso aí? E esse tal de basaco, né? Esse psiquiatra lá na Itália, louco, destruiu o hospício dele com os próprios loucos, saiu com os loucos para a roupa, para provar que eles não são perigosos. E ele estava pregando o fim dos manicômios. O que você acha disso? Ah, o secretário da Anílha continuou. Ah, isso mesmo, aí está certo. Tem que acabar com essa desumanidade, tal, tal. Aí eu falei, baixinho para ele, se eu quisesse amanhã, para bastar tudo bem, sem problema não. Então, voltei na doença de Chagas, para fazer a matéria, conforme for, né? No dia seguinte, eu já estava às sete horas lá em Barbacena. Nunca tinha entrado um jornalista lá em Barbacena, né? Já entrou aqui no Rô Soares. Cheguei lá, fui barrado, claro, né? Aí eu liguei para ele, ô doutor, que você não quer deixar entrar, não? Chama o porteiro aí. Aí eu entrei. Sabe, entrei em Barbacena, e depois eu entrei em Barbacena, o que eu fiz? Repetir. Aproveitei e falei, vou fazer uma hora de direito, vou em todos os outros hospícios também. E assim, não repetiu. Mas o que você sabia dessa luta antes, dessa causa, na verdade? Não, eu tinha me envolvido com uma portadora de esclusofrenia, meio de psicose, que acompanha a história dela todinha, e ela veio a falecer no final, ela suicida. Toda consciente, desacreditada do tratamento, entre as que não existiam, teve muita repercussão na época, e todo mundo falava assim, você não viu nada. E isso é clínico particular, conveniado com o Inápolis. Você vê o que acontece, ela ia para a Bacena Hospital Pouco. Eu fiquei com isso na cabeça, até que aconteceu essa coisa com o secretário, que eu lembrei ele e eu pude entrar. E como é que foi para você, primeiro momento assim, no hospital de Barbacena? Não, eu estava como técnico, sabe, eu estou trabalhando, eu entrei como técnico, né? Até o sentimento que eu tinha, eu escrevia. Tristeza, porque eu queria aproveitar o Márcio, naquela época, era uma prancheta, caneta, a bica, eu tenho uma letra horrorosa, depois eu não sei o que eu escrevo. Eu tinha que escrever tudo. E o que você viu, assim, de imediato? O que eu vi, o primeiro pavilhão que eu entrei, é o pavilhão padrão, 300 pessoas, como foi mostrado, semi-nus, abandonadas sem nenhuma terapia ocupacional, até morrer, com uma atendente. Uma atendente? Uma atendente. Quer dizer, o lugar que eu entrei, é o assisto de Barbacena, tinham morrido mais de 60 mil pessoas, 16 óbitos por dia, cujos ossos iam para a faculdade de medicina, e fizeram a pesquisa, isso foi pesquisado, comprovado, 75 das pessoas que morreram ali, não tinha nenhum distúrbio mental. Eram epiléticos, alcoólicos, pessoas que foram apanhadas na rua sem documento, estavam bêbadas, sabe? O resto da sociedade, mendigo, negro, tudo o que achava. Não se encaixava na sociedade. Ficava bravo, os pais tinham vergonha que ela ficou grávida, mandava para Barbacena, Barbacena era um lugar que... E eles aceitavam todo tipo de pessoa? Não tinha o mínimo de... O hospital foi feito erradamente para isso, porque uma coisa que todo doente mental faz, a indignação dele é tirar a roupa, ele fica nu o tempo todinho. E eles foram fazer, por questões políticas, deram de presente para Barbacena no hospício, que era o pé da sede da mantequeira, que é frio, eles morriam muito, era de frio. Nossa, muito cruel, né? Então, na época, na hora, eu estava anotando, o repórter, na oportunidade, eu anotando tudo. Eu só fui sentir mesmo, depois que eu vi imagens, como o filme do Alves Raton, eu fui ser espectador. E é verdade que eles dormiam sobre capim, que nem cama tinha? Sim, sim, tomava uma de madrugada. Era mesmo um depósito de bicho, praticamente. E, pessoalmente, o que você sentiu vendo isso? A primeira coisa que eu senti foi vergonha das minhas depressões, das minhas inseguranças, da minha baixa dívida. Quem tinha que sofrer é uma pessoa que está ali. Porque eu esperava que um louco, eu sou, por exemplo, Bonaparte, ele ficava vendendo, se você é Bonaparte, você não é bom, né? Mas não é. Passa a fase, as pessoas ficam totalmente conscientes do que está fazendo ali, um nome que está ali e que não fez nada de errado. E vai falar, como é que 300 pessoas vai falar para um atendente? Ninguém escuta. Ninguém escuta. Só você falar que você não é louco, pronto. Você já virou, né? E daí, aí você chegou na redação do jornal com todo esse material na mão e sugeriu uma série. Não, aí eu sugeri a série. O meu editor, na época, o Rogério Pérez, me deixou a volta. Vai fundo. Depois que eu tinha pesquisado todos os hospícios que eu estava na mão, aí que eu soltei a entrevista do secretário. O secretário abre os hospícios para a imprensa. Mas aí eu já pago as matérias, começando a fazer, né? Isso tudo na época da censura, né? É, aí todo mundo entrou e na memória foi cortado de novo. Mas o estado de mim tinha começado a série e eu comecei do mais fraquinho, eu não comecei para a bacana. Comecei light e fui aumentando a dose, né? E aqui até chegar até o final. E aí a repercussão foi maior do que você imaginava. Ah, foi, foi. Houve um, como é que fala, uma união, né? Que já havia uma revolta no meio psiquiatra. Os atendentes já estavam contra aquilo. E aquela hora da banalidade do mal, né? Você faz as coisas, você trata a pessoa má, achando que você está fazendo o máximo. O cara que estava dando choque elétrico, ele estava dando choque, achando que estava fazendo a criminalidade do mundo. Falta informação e falta nada do mundo. Vamos aproveitar essa história toda que você está contando para assistir o material que a gente tem, porque procedimentos que hoje são abolidos da psiquiatria chegaram a ser praticados no Hospital Colônia de Barbacena, como o Irã estava contando. e tudo com indicação médica. Vamos dar uma olhada, então, nessa reportagem. Você presenciou, por exemplo, os tratamentos mais traumáticos, por exemplo, choque? Eu fiz. Você fez choque? Fiz choque. Era um tratamento que dava resultado, principalmente na depressão. E a prescrição era médica. Isso, sem dúvida nenhuma, sempre foi prescrição médica. Enquanto eu vi que dois pacientes morreram na minha frente com o eletrochoque, com as colegas minhas que andavam, e falaram que tomavam choque junto, porque tinham que mordar a sua pôr na boca, molhavam a fonte, seguravam aquela coisa, um, dois, três, na fonte do paciente. O paciente começava a tremer todo. Sabe? Eu não quis saber de fazer enfermagem. Aí eu preferi ir para a cozinha, trabalhei na cozinha. A cirurgia para desligar partes do cérebro, conhecida como lobotomia, também chegou a ser feita em Barbacena. Esse procedimento, que foi abolido da psiquiatria, era considerado um tratamento eficiente em doentes mentais. Vera assistiu a operação feita em uma paciente de 19 anos, que foi internada aos 8 anos. Ela era agressiva demais, muito pequenininha, muito miudinha, linda menina, linda. Outros abusos eram cometidos contra os pacientes. Sobre de muitos pacientes nessa época, ficava grávida aqui dentro mesmo. Sabe? Talvez a gente não tenha como provar se era de funcionários, se era de outros pacientes. Porque tinha muita moça nova aqui, muita moça bonita. 14, 15, 6 anos, entendeu? O respeito e o carinho com as pacientes, Francisca também cultivava. Com algumas, fez amizade. E foi assim que acabou adotando uma criança. Até os 18 anos eu não tinha filho. E um dia chegando aqui, eu encontrei uma paciente nua, cheia de fezes dos pés à cabeça, grávida de 7 meses. Ela olhou para mim e falou assim, você trouxe o almoço para sua mãe, amanhã você traz para mim. Eu quero comer de louco amor, mas não é para mim, é para esse neném. E esse neném é seu. E eu perguntei para ela por que ela passava fezes no corpo, inclusive no cabelo. Ela falou assim, para nenhuma paciente me encostar a mão. Assim ninguém machuca seu neném. A minha mãe chegou lá em casa e falou assim, Chiquinha, você lhe está mandando te falar que a tua filha nasceu. E ela mandou te falar que quer que ela chama Simone. O meu marido olhou para mim, você quer adotar? Eu falei, quero. Nossa, forte, né? As imagens. E Felipe, você acha, você acredita que eles realmente acreditavam que esses tratamentos funcionavam naquela época? Eu não posso imaginar como que alguém acredita, né? No funcionamento ou na função que não seja algo absurdo para nós, mesmo que estejamos vendo hoje, mesmo que sejamos mais jovens e que sabemos que as coisas não funcionam dessa forma, eu não consigo acreditar que em qualquer momento do tempo alguém... Mesmo naquela época que se tinha menos informação. Sim, porque as informações, elas, na história da loucura, elas sempre existiram de uma forma externa. Saber sobre a loucura, ele sempre foi do outro, ele sempre foi do médico, sempre foi de outras pessoas que olhavam para uma radicalidade da diferença, assim. Então, saber sobre aquilo, informar, construir um conhecimento sobre aquilo, era algo que já era da ordem de uma invasão, né? Quem melhor do que o próprio sujeito que vive as suas experiências para poder dizer do que está vivendo? Então, não há informação útil, a não ser que a utilidade disso seja capitalista, seja exploradora e sanitarista, enfim, e várias outras formas de... Porque esses hospitais psiquiátricos, eles eram muito rentáveis, né? Ele está falando aí na lógica capitalista. Muita gente pagava para realmente ficar livre do seu problema, né? Vamos assim dizer. Mas foi conhecida como a indústria da loucura, né? Então, os hospitais geravam uma renda muito alta. Então, já não se internava em nome de um tratamento. Era para movimentar essa grana, era a indústria farmacêutica, era o salário recebido. Então, mesmo antes dessa indústria farmacêutica, não dá para acreditar que isso era tido como um tratamento. Porque quando você lida com o outro, você tem a resposta, né? E você entrar num lugar como Barbacena, em nome de um cuidado, e ver o que o Irã conta para a gente que viu, não tinha como se acreditar que aquilo que você estava fazendo era pelo outro, né? E quais eram os danos desses pacientes que eram submetidos a esse tipo de tratamento? Eram irreversíveis, assim? Então, é um tratamento que desumaniza, né? Eu queria, licença, assim, para falar de Barbacena, mas lembrar que essas coisas ainda existem hoje, né? A gente fica horrorizado achando que é uma coisa do passão, né? A luta antimanicomial é um processo, ela está em andamento, já tiveram várias vitórias desde Barbacena, mas ele ainda existe, né? Em 2012, começou um processo em Belo Horizonte do fechamento de um hospital, uma clínica particular na Grande BH. Serra Verde. Serra Verde, conveniada com o SUS, né? Eu e Felipe participamos desse processo, a gente era da equipe de desinstitucionalização. O que é isso? É... A desinstitucionalização é romper o hospital, mas além de romper o hospital, é romper o manicômio mental, é você poder resgatar a cidadania dos sujeitos que estão lá, né? Não é quebrar o muro e falar, saiam e vão para a sociedade. É ajudar nessa ponte para se dignificar, né? É um cuidado do cidadão. E aí, quando a gente entra nesse Serra Verde, era muito parecido com o que a gente viu nesse vídeo. Isso em 2012. Em 2012, há quatro anos atrás, né? Então, o cheiro, eu lembro até hoje, era um cheiro insuportável. As cenas, a nudez, as fezes pelo chão, né? Eram cenas que parecia que a gente estava entrando nas reportagens do Irã, né? Lá no Serra Verde, banho de vassoura, com mangueira. Ia passando a vassoura, com o sabão, e depois com a mangueira. Assistimos, assistimos a banho de mangueira, assistimos a banho de fezes, assistimos a pessoas completamente nuas e não porque não quisessem se vestir ou porque aquilo já estava atrelado a elas, ao próprio corpo banalizado. Assistimos a todas essas formas de cuidados, justificados por essa lógica, e assistimos isso na década de 2010. e desce, assim. E ninguém falava disso, né? Basicamente. Então, eu acho que é uma sensação muito marcante, assim, quando se encontra com o Irã, com as pessoas que registraram essa história. Essa história vem se atualizando aí, né? O livro do Holocausto atualiza isso pra gente. E eu sempre tenho uma sensação, assim, de que a insistência dessas imagens, ela vai perdurar. Há um rastro dessas imagens há 500 anos, há meio milênio de manicômio na era medieval, onde essa lógica permanece até hoje. Então, assim, não é difícil, não foi difícil pra gente constatar essas mesmas imagens, né? A gente tem um trabalho, um acervo fotográfico grande disso, assim, muito parecido, com alguns elementos modernos, às vezes você vê uma fechadura que é diferente, às vezes você vê um registro de torneira que é diferente e que denuncia um pouco do tempo presente, mas o peso do passado, sabe? Do apagamento e dessa mesma lógica, dessas mesmas faces, ela persiste. Então, é uma sensação de que tem um dever cumprido nessa obra, assim, sua e de outros, poucos também que tiveram essa coragem, sabe? e oportunidade também, porque tudo vai depender de um tempo, a sua distração, a sua leitura de pauta errada foi a mais acertada, né? Assim, foi uma ocasião no tempo que você teve e nós tivemos essa ocasião por um convite, né? Me impressionou muito quando você vai contando e dizendo que entra num hospital como técnico, assim, técnico de jornalismo, né? A gente entra dentro desse local como técnico, assim, e a gente é convidado a fechar esse local, técnico de referência, né? De referência para essas pessoas, isso, né? Assim, e somos chamados a fechar esse lugar. Então, tivemos uma oportunidade, sabe? De entrar para acabar com aquilo. E eu vou aproveitar a fala do Felipe, eu estive em dois momentos, né? Em todo esse segmento, como profissional, que eu sou enfermeira, e como usuária. e eu consegui fazer a minha travessia, o meu deslocamento, o meu percurso, através do serviço substitutivo a tudo isso. Eu me referendo, né? A você como um ajudante nesse percurso, né? Nessa transformação toda para que eu pudesse me sentir novamente como ser humano. Porque, até então, as portas se fecharam para mim, eu fiquei desacreditada mesmo. As pessoas me deixaram solitárias e sozinha. Me abandonaram. Eu me senti uma desconhecida. E eu sabia que eu não era desconhecida porque eu tinha referências, né? Os meus familiares, os meus amigos, o meu local de trabalho, né? No momento do meu primeiro surto, eu estava numa instituição renomada, né? Aqui no estado de Minas e no Brasil todo. Você era militar, não é isso? Eu era militar, né? E me abandonaram. e hoje eu estou aqui, né? É... Através do trabalho dessas pessoas, né? E... Estou profundamente emocionada porque eu passei a ser um ser humano que poderia estar com o outro, ajudando o outro, né? Essa travessia agora do trabalho, né? De volta ao trabalho, ao mercado de trabalho, me fortaleceu mais ainda para que eu pudesse continuar abrindo essas portas, né? Para que o cidadão sofrimento mental não é que provasse, mas mostrasse para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial do que ele é capaz, né? Existe ausência de razão em determinados momentos? Existe, com certeza, né? Mas nós retornamos à razão e continuamos a viver, a conviver, a sermos inseridos nesse processo todo, a participar de todos os segmentos da sociedade. No seu caso, quando você teve esse primeiro surto, qual foi o diagnóstico? Eu tive um diagnóstico psiquiátrico e um diagnóstico neurológico. E eu me vi abandonada, pedi para sair da corporação, pedi minha exoneração. Você não sentiu nenhum tipo de respaldo, assim, de cuidado mesmo, dentro desse trabalho? não me deram cuidado, não me deram. E qual que é a sua deficiência psicossocial hoje? Eu sou esquizoafetiva e sofro de transtorno afetivo bipolar. E a minha esquizofrenia vem de abuso, na infância. E até então, até ter esse primeiro surto, você não tinha consciência ainda que você tinha esse transtorno. Apesar de saber, né, do seu sofrimento interno e tudo, você ainda não tinha apresentado. É, porque desde criança eu carregava o terror, né? Sim. Mas era impedida de falar desse terror, né? Ou seja, até então, você se encaixava na sociedade aos olhos dos outros, né? até então, eu era tida como uma pessoa normal, né? Como uma profissional exemplar, como uma mãe exemplar, como uma dona de casa exemplar, né? E depois eu me perdi. E no caso, por exemplo, se alguém estiver passando por essa situação, nesse momento, o que essa pessoa deve fazer? Onde que ela pode buscar ajuda, Rita? para não passar o que você passou? Eu acho que mesmo a gente desnorteada nos momentos de lucidez, né? Nesses relapsos de lucidez, pode se encontrar e acreditar na gente mesmo. A ajuda do outro, ela é fundamental. Nós não podemos negar, né? Reconhecermos, né? Que estamos em sofrimento, que precisamos de tratar desse sofrimento, né? E dar oportunidade a outras pessoas de nos abraçar, né? E um feedback também, né? É isso mesmo, Felipe? Sim, eu acho que é um relato, né? Um testemunho de um sofrimento mental, né? Assim, de algo que acomete qualquer um de nós. a diferença em lidar com isso, a diferença subjetiva de como isso acontece é que vai dar o tom para a relação que esse sujeito tem com o mundo que o circula, assim, né? Então, é nessas relações que a gente constrói uma tensão entre o que a gente vive internamente e entre o que há ao nosso redor. E essa tensão é que o Basaglia chamava de sofrimento mental, não a psicopatologização, os diagnósticos, né, Rita? Não essas formas de nomeação dos terrores íntimos que a psiquiatria imputou às diferenças, lê-se a loucura. Né? Assim, então, é uma sutileza que se perde aí com o ato médico, né? De classificar a loucura enquanto doença porque antes da invenção da psiquiatria ela não era uma doença, né? Ela era uma excentricidade, ela era uma magia, ela era algo radical ou não. E quando hoje a gente perde isso ao longo da história da loucura, assim, como observou Foucault, né? Assim, a gente chega no formato que temos hoje, assim, onde todas essas atrocidades vêm sendo cometidas em nome desses diagnósticos, dessas imputações todas e o sujeito perde a razão, né? O lugar na razão de dizer da sua própria experiência. Então, o outro ponto sensível disso, assim, muito sensível disso é a questão de onde buscar, né? Quando a Rita fala dela e do outro, ela está dizendo dos dois polos humanos da questão. Assim, o que o Irã testemunha e denuncia é a ausência radical do outro, né? É um lugar onde um... O sol domina a razão e não o sentimento. Exatamente, Trezentas pessoas com serem escutadas, né? Assim, tem um... Um não faria um outro o suficiente para aqueles grupos. É mais fácil calar, né? Exatamente. Lobotomizar, dar choque, silenciar. Então, assim, onde buscar ajuda, eu acho que é no campo do outro, no campo dos afetos. Onde encontrar isso é uma outra questão porque às vezes não se encontra, sobretudo em tempos como esse, né? Assim, encontrar um outro disposto a acolher a diferença é muito difícil cada vez mais. Então, assim, são... A gente está discutindo aqui algo que poderia ser recortado como uma filosofia das relações, né? E onde a loucura se inclui com sutileza, onde a gente deveria incluir a diferença da loucura no terreno das diferenças universais. Entre outras tantas diferenças, né? Tem um relato inima imaginável da jornalista Daniela Arbex, do Holocausto. Ah, eu ia chamar ela agora. Sobraram 145, você perguntou, né? Sobraram 144 doentes lá do suicídio de parvacêntico. Não tem ninguém que já está todo lesado, né? E ela conta a história de um sujeito, de um ex-paciente lá que tinha, não sei se a gente que ela vai falar, que tinha 50 anos lá e era chamado como um mudo. E a Daniela vai lá conversar com ele e ele conversa. Ele falava, só que ninguém nunca tinha conversado com ele. Ela é alguém que entra lá. e escuta, né? A liberdade é milagrosa. A liberdade é milagrosa. Então, quando a gente começou esse trabalho, a gente viu, né? Fulano não andava quando via correndo do nosso lado. Vamos ver, então. Fulano não fala. O que a Daniela tem pra falar, gente? A Daniela Arbex, que ela é de Juiz de Fora, ela lançou o livro Holocausto Brasileiro em 2013, em que ela reuniu histórias de pacientes que passaram pelo Hospital Colônia em Barbacena, onde 60 mil pessoas morreram. Daí a comparação com o horror vivido pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela gravou um vídeo celular pra gente pra falar sobre essa experiência. Vamos ver. Olá, sou a Daniela Arbex, jornalista e autora do livro Holocausto Brasileiro, que conta a história da morte de 60 mil pessoas em um dos maiores hospícios do Brasil, Hospital Colônia em Barbacena, Minas Gerais. Essas pessoas eram encaminhadas desse lugar da mesma forma que os judeus eram encaminhadas para os campos de concentração madresas, em vagões de carga, de trem, e elas eram enviadas de vários lugares do Brasil, simplesmente, porque eram consideradas indesejadas sociais. Muitas não sofriam de doença mental, eram negras, eram pobres, eram militantes políticos, eram meninas que tinham perdido a virginidade antes do casamento, eram pessoas que tinham perdido o documento. E elas iam pra esse lugar onde elas eram mantidas em condições subhumanas, eram mal alimentadas, sofriam todo tipo de violência, um lugar em que você não precisa, não tinha nem critério médico pra enganação dessas pessoas. Então, eu fui em busca dos sobreviventes pra que eles pudessem falar pela primeira vez sobre o que eles viveram dentro desse lugar. Eu fiz essa pesquisa através de um conjunto de fotos que foram feitas dentro desse hospital em 1961, e eu saí em busca dos sobreviventes e 50 anos depois essas fotos foram feitas. E eu queria localizar essas pessoas fotografadas pelo fotógrafo Fred Alfredo que trabalhava na época, na década de 1960, na Avenida Seclusiva. E a gente, nessa investigação, a gente inicialmente chegou a 20 sobreviventes. E quando eles puderam falar sobre o que eles passaram, foi realmente muito importante quando o Brasil pôde conhecer um pouco do que foi essa tragédia. Parabéns pelo trabalho, Daniela, e obrigada pelo depoimento. O Brasil das Gerais agora dá um tempinho para um rápido intervalo, mas fica aí a reflexão, hein? Já já nós estamos de volta para falar mais um pouco sobre a reforma psiquiátrica e o tratamento humanizado e inclusivo. Legenda Adriana Zanotto